Olá, eu sou Milho Wonka, Milho e Mili Milho Wonka. Hoje temos dates ruins, aquelas histórias que não deram certo. Ou que deram certo, mas teve uma coisa errada no começo, no meio ou no final. É basicamente isso, vamos ao vídeo. Milho, 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 Wonka. Antes de começar, você já sabe, já me siga em todas as redes sociais, é tudo Milho Wonka. Tem ainda o meu outro canal no YouTube, o FreakTV. Siga também a produção no Instagram. Vamos agora aos comentários, mas antes de ler, você já sabe que pode deixar a sua história de date ruim aqui embaixo. Para a gente ler no próximo vídeo desse tema, tá bom? É sempre interessante conhecer as histórias de vocês. Tem gente que nem mal vê o vídeo, que fica só lendo os comentários, porque tem os que eu não coloco no vídeo. A pessoa quer saber aqueles que eu não coloquei, e aí vai ficar vendo no próprio vídeo quais são os comentários que eu não li. Mas, vamos finalmente aos comentários, ó. Olá, Milha, minha história de date ruim é a seguinte. Eu estava na casa da minha amiga, estávamos no portão conversando, quando eu vi um rapaz que me chamou a atenção. Porém, eu sou um pouco miúpe. Então, imagina. Quando eu chamei ele dizendo que queria conhecê-lo, eu me arrependi, pois o cara era muito estranho. Aí eu dei uma desculpa e ele foi pra casa dele. Imagina, você tá do nada, você tá passando assim, ó. Alguém fala, ó, posso te conhecer? Do nada. Eu ia achar esquisito. Você não ia achar esquisito, pessoal? Primeiro, você não ia nem parar, né? Eu pararia, porque eu não sei se eu ia ficar com medo. Mas mulher, geralmente, não para. Continua. Sai andando. Faz isso que é melhor. Mas eu, pode ser que eu, né, se eu fosse solteiro. Óbvio, se eu fosse solteiro. Ia dar uma parada, mas aí ia dar uma pensada assim, ó. Vai dar uma coisa estranha nessa história. E ele ia achar que era um plano pra poder roubar alguma coisa de mim. É. Enfim, continuando. Mais tarde, a minha amiga e eu fomos a uma quermesse. E descobri que ele me seguiu. Ficou no meu pé a noite toda enchendo o saco. Daí, inventei que tinha namorado. E ele viria pra me encontrar. Foi então que minha amiga falou com um rapaz que nós nunca tínhamos visto na vida. Pediu que fingisse ser meu namorado. E ele aceitou. Milho pensando na treta. Ainda tive que separar. Saí puxando o rapaz que fingiu ser meu namorado pra fora da festa. E acabei ficando com ele. Como assim? Treta por quê? Quer dizer que mesmo você falando que tinha namorado com o rapaz lá, o outro foi dar em cima de você? Primeiro que eu não devia nem ter se aproximado de você, né, menina? É. Mas olha isso aqui, ó. Saí puxando o rapaz, né? Que fingiu ser meu namorado pra fora da festa. E acabei ficando com ele. Bom, pelo menos me livrei do perseguidor. E ainda consegui um encontro legal. Esse ficou na história. Então, esse aqui foi um date ruim, assim. Não chegou a ser um date, né? Foi você que foi dar em cima do cara, sem olhar direito e disser o que você queria mesmo, né? Aí também tá errado, né? Olha, pelo menos umas duas, três vezes antes pra saber. É isso mesmo que eu quero? Posso dar mais um passo? Não é? Calma. Vai com calma. Mírio me nota a pior date possível. Eu encontrei um carinha que tinha ficado um tempo atrás. E agora mais velho e bem gato. Pediu pra vir aqui em casa. Tudo bem. Já tínhamos ficado. Tinha sido bom. Ele me pediu pra comprar uma vodka pra bebermos juntos. E não me importei de comprar. Beleza. Bebemos. Ouvimos umas músicas. Namoramos. E pá. Mas depois disse a ele que queria dormir. Porque no outro dia eu levantava cedo. Quem disse? O cara não parava de falar a noite toda. Continuava cantando as músicas que passavam no notebook. Eu virei a noite toda acordado com ele. Final das contas, fui nem... Nossa, perdeu o dia de trabalho. É isso mesmo? Você pode tirar o dia de tabuço na boca. Porque você recebeu por causa dos contos. Eu trabalhava fora não dá bom. Não tá com dinheiro, hein? Porque eu fui conseguir dormir no dia clariano. Ele, quando acordou do meu lado, disse que não lembrava nada. E olha que o cara, durante a noite, falava umas coisas sem nexo. Às vezes com uma voz estranha, parecendo o que tá possuído. Enfim, quase que um relato sobre Dente Ruim vira um relato de terror. Beijos e adoro seus canais. Quer dizer que ele não lembrava de nada que ele ficou cantarolando ou falando a noite inteira. Só você lembrava. Ok. É perigoso, gente, assim, que fala que não lembra nada de quando tinha bebido, viu? Cuidado. Bom, eu meio que tinha uma ideia do que era o zóinho. Então eu fiz o zóinho pro meu marido. Quem não sabe? Teve um outro vídeo de Dente Ruim. Teve uma pessoa que falou que fez zóinho pro rapaz que ela tava afim... E aparentemente ainda estamos na dúvida sobre o que é o zóinho. E aí eu fiquei tentando simular o que seria o zóinho. O que seria alguma coisa meio assim, ó. Enfim, eu não sei até agora exatamente o que é o zóinho. Mas essa pessoa aparentemente sabe. Fiz o zóinho pro meu marido. Ele ficou rindo e perguntando o que era. E eu disse, tô testando o zóinho. Eu expliquei pra mim do seu vídeo. Aí ele saindo pela porta mais uma vez. Musiquinha de motel da produção. Eu o chamei e quando ele se virou pra mim eu dei uma zoiada. E ele começou a arrancar as próprias roupas e eu disse. Ué, você não ia buscar a nossa filha? Ele disse, você ficou fazendo o zóinho? A minha agora vai ter que me aguentar. Eu aguentei. A nossa filha ficou esperando por um long, long time. Olha, só deixar a menina esperando por causa de um zóinho. Quer dizer que o zóinho com essa funcionou e com a outra não. E nunca saberemos porquê. Milho me nota. Então no nono ano, estou no primeiro ano do ensino médio. Eu tava gostando de um menino. E as minhas amigas queriam que eu dissesse isso pra ele. Mas eu sempre fui tímido em questões de namoro. Eu não sabia o que ele sentia por mim. Minhas amigas todas falavam, ele gosta de você. E eu falava, não acho. No dia do meu aniversário, almocei com ele. Mais quatro amigas e minhas amigas. E eu pensamos que ele não gostava de mim. No dia seguinte, eu tava sem falar com ele. Mas na hora do almoço, eu queria falar com ele. E se quer que não fala, que não fala. O não você já tem. Vai lá e tentam sim. Resultado, eu fiquei uma hora tentando falar. Minhas amigas estavam tipo, fala logo, idiota. Eu me irritei com elas, porque elas estavam falando. Fala logo que você gosta dele. E eu tentei pôr as duas no chão pra ver se elas calavam a boca. Nós somos assim umas com as outras. Até que do nada eu escuto a voz dele. Daniela, eu sei que você gosta de mim. Você não sabe esconder. Então ele ficou de boas, porque ele gostava de mim também. Namoramos, terminamos. E hoje somos velhas. Tá vendo? Se você tivesse falado antes, você só perdeu tempo de relação com essa pessoa. Por mais que tenha terminado, você perdeu uns dias antes, né? Porque você demorou pra falar pra ele, tá vendo? Se tivesse falado, se ele não gostasse, ele ia falar não. E pronto, acabou a história, você parte pra outra. E nesse caso aqui, ia ser um sim, você só perdeu tempo. Miro me nota, eu com sete anos, com a primeira crush, só observando ela de longe, parecendo um vulto. Fica parecendo um vulto, olhando a menina, que eu vou chamar a polícia pra você, viu? E quase três anos se passaram, sem nem conseguir falar com ela, de tão medroso que eu sou. E certo dia, tive que mudar de escola pro problema dos familiares. Até hoje, só vejo o Instagram dela e fico irritado comigo mesmo, por não ter criado cora. Ó, tá vendo? Mais um caso parecido com o anterior. Pôs essa carinha triste no final que me comoveu. Mas eu estou triste por você, mas tenta o contato, ué. Não custa, né? Você segue ela no Instagram, você fala, então lembra de mim? E eu aqui, ó, oi, sumida. Lembra de mim? Eu morava aí perto da sua casa, aquela na rua e tal. Pois é, então. Sempre te achei uma pessoa muito bonita e tal. Eu queria saber se você namora, né? Se você for solteiro. Eu queria ver qual a possibilidade da gente se conhecer melhor. Não fala exatamente assim, porque eu não sei se vai colar. Mas alguma coisa nesse sentido. Mililana me nota, hein? Um dos muitos dates ruins aconteceu já há muitos anos atrás, mas é o pior, com certeza. Tinha um carinha que vivia dando em cima de mim e me trovava em toda festa de rock que eu aparecia. Me trovava faz tempo que eu não escuto, hein? Me trovava, parece que ele vai te dar um choque com o trovão, né? Me trovava é coisa... Olha, faz tempo que eu não escuto essa. É coisa bem véia pra mim. É coisa de gente mais véia que fala, não é trovava? Ou é coisa de região? Enfim. Vocês entenderam que trová, pra quem não sabe, é dar em cima, né? Encontrava, chegava perto. Ou não é nada nesse sentido e tô falando tudo errado e não tem nada a ver com isso. Eu não dava muita bola porque eu achava ele muito metido a machão, todo bombadinho. Com o Mionir no pescoço, o famigerado martelo de Thor. Mas aí um dia eu tava me sentindo solitária e saí... Ah, solidão, quando eu aperto... É só que faltava sair com o cara que não tava afim só porque tava solitária, meu. Faz isso, não. É errada, né? Enfim, mas aí um dia eu tava me sentindo solitária e saímos, a coisa esquentou e fomos para um motel. Lá, o querido disse que queria me ver na banheira. Eu achei meio esquisito, mas, né, fui. Ficamos conversando e quando eu saí da água, ele sentou na cama e disse... Eu não posso te tocar. Você é uma deusa. Tentei chegar perto e ele fugia. Foi muito desconcertante. Saímos de lá depois de um tempo e eu mandei o pseudo-viking catar coquinho. PS, depois descobri que o embuste não tinha só síndrome de viking. Eita, ele era... É isso mesmo? E gostava de bater em mendingos. Foi bloqueado pra... Olha, denuncia pra polícia isso aqui. Isso é crime, sabia? Não tem que ficar só bloqueado, não. Tem que ficar bloqueado e encarcerado. Milho, meu date ruim aconteceu há uns sete anos. Com um moleque eu conheci em um jogo online. Ele vivia me enchendo o saco e dando em cima de mim. Então eu resolvi dar um fim nisso, saindo com ele. Já começou fazendo errado a partir do momento que você saiu com ele, né, querida? Não tem que sair com a pessoa. A pessoa tá enchendo o saco. Eu vou dar um fim nisso, vou sair com ele. Não, vou dar um fim nisso. Vou bloquear. Acabou. Nos encontramos no shopping. O menino demorou 30 minutos pra chegar e me fez rodar o shopping. Ah, não, pera aí. Ele atrasa meia hora. Você ainda fica meia hora procurando ele. O cara que você nem tava afim. É isso mesmo? É isso mesmo que você faz na sua vida? Nos encontramos finalmente e ele decidiu que íamos assistir um filme. Por causa da demora dele, perdemos a sessão do filme que ele queria ver. E por falta de opção, escolhemos o único disponível no horário. Na hora de pagar o ingresso, ele olhou pra mim e disse, você vai pagar o seu, né? Eu já irritado por causa da demora dele. Não respondi, só tirei o dinheiro da bolsa. Por que você comprou o ingresso? Só vai embora. Você não tem obrigação nenhuma de ficar ali. Deixa esse cara sozinho, meu. Sai fora. Ele ficou então meio sem graça e fomos para a sala, pois o filme já ia começar. Então, já querendo ir pra casa, fui caçar os lugares, quando ele simplesmente sentou em qualquer cadeira e esperou eu sentar do lado dele. Eu queria morrer, mas pra acabar logo o date, eu simplesmente sentei e assistimos ao final. Não, ó, pra acabar logo o date, você levanta e vai embora. Não tem pra acabar o date, eu assisti o filme. Não, vai embora. Eu estava passando um frio do caramba dentro da sala, porque tinha ido de saia e uma blusa curta, e o nego vendo isso não emprestou nem o casaco. Simplesmente olhou pra mim e perguntou se eu estava com frio. Depois virou a cara e continuou assistindo o filme. Pior foi quando ele começou as investidas. Tentou colocar a mão por trás, ou segurar a minha mão, e eu simplesmente coloquei o cotovelo na porta da cadeira do lado, oposto, e apoiei a cabeça já de saco cheio, contando os minutos pra terminar logo. Quando o filme acabou, eu dei graças a Deus e pensei que finalmente a tortura tinha acabado. Ingênua eu. Como diz o ditado, depois de cagar, você ainda pode pisar na merda. Ele inventou dizer que estava com fome, e me fez... Ah, não, tá com fome, queridão, queridão, tá com fome? Vai lá e come, eu vou embora. É assim que resolve. Me fez circular o shopping inteiro pra decidir que ia comer no Burger King, e como se não fosse suficiente, me fez pagar... Ah, não. Eu não sei o que você tá fazendo da sua vida, por que você faz isso com você, sabe? Mas tem experiências na vida que você não precisa passar por elas. A partir do momento que você viu que começou uma coisa a dar muito errado, como é o caso desse encontro aqui, você não continua ele. Porque a tendência de dar mais coisas erradas é grande. Você viu uma segunda coisa errada e continuou o encontro. Não, não, não. Depois disso eu simulei um falso... Ah, finalmente! Que tortura até pra mim que eu tô lendo isso aqui. Um falso telefoneiro me disse que precisava ir pra casa porque meus pais precisavam de mim, ele me fez acompanhar até o metrô pra não ir com ele. E eu decidi voltar pra casa andando no final. Foi uma das piores experiências da minha vida. A melhor parte foi caminhar 5km pra casa e evitar mais tempo perto dele. Depois disso ele me convidou pra ir na BGS, até comprou o ingresso, mas como a experiência tinha sido terrível, eu simplesmente inventei uma desculpa e nunca mais saí com ele. Moral da história, quem tem pena é pássaro. Você ainda teve bastante, viu? Olha, com as penas que você teve aqui pra dar chance desse encontro, dar alguma coisa... Quer dizer, eu não sei nem se você queria que ele desse alguma coisa nesse encontro, mas pelas chances que você deu ao encontro aqui, com essas penas aqui, dá pra você voar pra bem longe dele. Esses foram então os dates ruins. Espero que você tenha gostado, que você já tenha contado a sua história aqui embaixo. Se não contou, conte agora aqui nos comentários. Deixa o seu like, é muito importante. Assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo. E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! E tchau!